E aí família, tudo muito verde né, com mais uma vitória do Palmeiras no campeonato paulista e ainda temos um jogo a menos né gente, não sei se vai ser esse jogo disputado agora no meio da semana por conta de que ainda tá a novela se vai paralisar ou não, amanhã acontece uma reunião sobre se vai parar mesmo o futebol ou não provavelmente eu vou atualizar vocês aqui tá, assim que a gente tiver a certeza então vamos comentar um pouquinho sobre essa partida aí entre Palmeiras e Ferroviária só queria pedir o apoio de vocês deixando o like, deixa o like, não paga nada, é gratuito se inscreve no canal, tô vendo que você tá assistindo e não é inscrito e ativa o sino de notificação também que eu tô sempre aqui trazendo informações de Palmeiras pra vocês fazendo pós-jogos, sempre aqui falando com vocês vamos lá então né, vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo um resumo, a nossa base é fodástica tá, a garotada vem muito forte, eu acho que poderia até deixar mesmo essas mesmas garotadas aí até o final do paulista, talvez revezando um pouquinho com o time A assim que eles falam né pra não perder ritmo de jogo, mas eu gostei demais, não tanto do primeiro tempo no primeiro tempo o Palmeiras tava um jogo mais morno na verdade, tanto pro lado do Palmeiras quanto pro lado da Ferroviária é que o Palmeiras tava conhecendo um pouco do jogo também, a Ferroviária não é um time besta né eles estavam aí a três jogos sem perder, então não é um time bobo né é um time que tava mais concentrado, eles marcando bem o time do Palmeiras por isso que o time do Palmeiras não conseguia achar espaços o meio de campo do Palmeiras totalmente inoperante, aquela ligação direta que a gente não gosta muito né teve só os 40 minutos, foi o único lance inclusive que eu me lembro que foi um chute de fora da área do Gabriel Menino como eu falei, ambos, nem o time do Palmeiras nem o time da Ferroviária finalizaram muito e um pouco das finalizações que teve foram de fora da área ninguém conseguia se aproximar ali né, dentro da área então foi um jogo mais, um primeiro tempo mais assim, mais equilibrado né o Palmeiras teve um pouco mais a posse de bola, mas não foi mais do que toque de bola alguns erros de passes ali, então o Palmeiras tava se encontrando ainda no primeiro tempo mas o segundo tempo foi ok, porque aos 8 minutos nós já tivemos o gol do Danilo inclusive eu tava filmando aqui, eu nunca filmo lance né, mas eu peguei o celular e tava filmando pro Instagram inclusive se você não me segue no Instagram, siga, gente tá aqui embaixo as minhas redes sociais poxa, Cássia pode ir lá no Instagram, de vez em quando eu converso lá com vocês, posto umas besteiras né, mas tamo junto então eu tava filmando aqui, falei ah, vou filmar esse escanteio né e foi o gol do Danilo em uma jogada ensaiada inclusive é um asteriscozinho que eu tinha colocado no outro jogo e eu esqueci de falar pra vocês, que não sei se vocês perceberam, mas no outro jogo também o Palmeiras teve muitos escanteios de jogadas ensaiadas então assim, o Palmeiras tá evoluindo nisso e eles tão apostando nisso e hoje deu certo, hoje de novo aí saiu esse gol de jogada ensaiada e o Danilo um grande jogador gente, é complicado, eu não queria estar na pele do Abel nesse momento porque assim, eu gosto demais do Felipe Melo, eu acho que ele é essencial em vários jogos mas não dá pro Danilo também ser reserva então assim, não sei o que o Abel vai fazer porque os dois jogam muito eu gosto tanto do Danilo quanto do Felipe Melo é, Abel, você vai ter um trabalhozinho aí quando você voltar, hein ah, por falar em atletas, falei do Felipe Melo o Wesley, pra quem tá perguntando, o Wesley foi preservado hoje ele não tem nenhuma lesão nem nada, tá gente por isso que ele não foi aí relacionado depois tivemos algumas substituições entrou o cara, né, que fez o segundo gol do Palmeiras o Rafael Elias, que não quer mais ser chamado de papagaio mas pra mim vai continuar sendo o eterno papagaio voa papagaio quem sabe ele mudou aí, né ele falou que quer uma coisa mais séria tá em outro momento, outra fase da vida dele quem sabe o futebol também mude porque eu não tinha gostado muito das apresentações dele antes aí no Palmeiras mas hoje, né, foi bem porque ele fez um gol em uma jogada que ele acreditou falha da zaga da ferroviária mas ele acreditou, chutou e fez o gol saiu o Lucas Lima entrou também o Fabinho Vitor Luiz e saiu o Patrick de Paula e o Lucas Esteves por falar em Lucas Esteves e Vitor Luiz gente, eu não sei, mas eu acho que eu deixaria o Vitor Luiz como titular eu acho que o Esteves, a torcida eu tô vendo a torcida reclamando bastante e talvez não seja o lateral ali que a gente, né, queria fazendo sombra por vinha, então talvez o Vitor Luiz tenha voltado na hora certa aí e possa estar pegando essa vaga como titular teve um chute muito forte do Scarpa também ali dentro da área bateu na trave mas gente, que chute forte se vai na cara do goleiro ali ele ficava sem metade da cara ali, né e depois, com a entrada do Giovani a saída do Gabriel Menino o Giovani, outra promessa da base do Palmeiras a diretoria tá apostando muito nesse jogador ele tem mais de 100 gols aí pelo Palmeiras gente, o garoto tem 17 anos e quase que ele fez um gol ele errou ali cara a cara pegou muito por baixo e a bola subiu né, mas é um jovem promissor olha como a nossa base tá igual eu falei no começo aí, né F, um monte de coisa desculpa nossa base vem muito forte e assim, gostei mais do segundo tempo do que do primeiro segundo tempo o Palmeiras teve um pouquinho mais de volume de jogo teve algumas finalizações a mais né, até por isso que saiu os dois gols então eu gostei muito mais do segundo tempo do Palmeiras e tô muito feliz de saber que esses meninos aí cada jogador que entra a gente fica feliz o Renan também fez outra partida boa hoje teve só um momento ali que eu vi que ele deu um deslizezinho mas fez outra partida boa e o Lucas Lima será que o Lucas Lima voltou mesmo? voltou a ser o mesmo de sempre? será que o Lucas Lima só joga com um time que é muito ruim mesmo? a torcida já tava reclamando e falando que hoje ele tava bem sumido ou então tem que dar a faixa de capitão pra ele, né porque aí como capitão ali fala não, sou o capitão, eu vou que vou eu não gostei muito do Lucas Lima hoje comparado ao outro jogo, né gente? a diferença foi bem grande mesmo mas enfim, é isso eu queria só mesmo fazer análise aqui saber a opinião de vocês quero saber realmente o que vocês acharam dessa partida vejo vocês aí durante a semana com informações do Palmeiras se liguem que essa semana o negócio aqui, o mercado da bola tá a todo vapor e tenho certeza que eu vou trazer essa semana um vídeo aqui que é oficial que o Palmeiras contratou um jogador então fiquem espertos aí, hein? tamo junto família, até o próximo vídeo a gente se vê aí até mais avante palestra tá ligado e aí e aí né Obrigado.